Boa tarde a todos, eu não vou fazer grande apresentação, quem me conhece sabe que eu gosto de legar o trabalho, não a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade e lego o trabalho no meu vereador, portanto significa que tenho plena confiança nele e significa que também que eu me posso preocupar com outras coisas, que também é por isso muito importante. Logicamente, apenas umas palavrinhas de circunstância, porque o momento assim o existe. Nós conseguimos, e fruto daquilo que foi o nosso enquadramento estratégico, enquadrar o conceito de Castro Dair e as suas características naturais, porque eu digo muitas vezes, eu podia querer até ter uma maratona, mas não tenho condições para isso. Eu podia querer ter várias coisas diferentes que não têm condições, mas temos um território espetacular, um território em termos naturais e de natureza, com muitas potencialidades e a corrida de montanha é precisamente um desses fatores. Eu não vou apresentar aqui estratégia nenhuma turística, porque isso vai ser feito no nosso dia de sexta-feira, para não me repetir, mas esta prova realça o quê, realça esta estratégia e eu não cumprimentei ninguém no início, porque quero fazê-lo agora. Temos aqui entre nós vários parceiros que nos ajudaram a posicionar o Conselho nesta matéria, porque desporto é turismo, cultura é turismo, há uma série de fatores que para nós, funcionando de uma forma integrada, temos a capacidade maior de potenciarmos aquilo que é o desenvolvimento do nosso Conselho. Por isso, logicamente, em termos turísticos, temos aqui duas entidades, a tutela através do seu IPDJ, o seu Presidente hoje, à última da hora, por imprevisto, não posso estar presente, mas temos connosco a doutora Silvia Vermelho, portanto, bem-vinda e bem-haja por aquilo que é o vosso apoio, é um sinal claro, estamos no caminho certo e por isso a vossa presença hoje, mas acima de tudo naquilo que é o nosso trabalho diário, representa uma motivação adicional para aquilo que é o nosso dia-a-dia. O professor Jorge Vieira, logicamente, figura o Presidente, basta dizer que é o Presidente da Fundação Portuguesa de Atletismo e desde a primeira hora que nos sentámos, mais hoje, até com o nosso vereador, e eu numa fase posterior, que é um grande parceiro naquilo que é esta nossa estratégia. Por isso, caro professor Jorge Vieira, um bem-haja enorme pela sua presença e pelo seu apoio, também motivacional, porque estamos a falar de áreas difíceis e que carecem desta articulação, desta complementariedade que nos pode trazer.